Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora de uma possível ligação entre o Adélio Bispo, aquele cara que deu a facada em Bolsonaro lá em 2018, e o PCC, que é o primeiro comando da capital, uma gangue criminosa que tem em São Paulo, e que, segundo algumas outras opiniões, é ligada ao Lula e ao PT. Vamos entender esse assunto? O que tem de realidade aí? Parece que a Polícia Federal está ligando, está investigando esse elo de ligação aí, mas me pareceu fraco o que eles apresentam aqui. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dejeto de Moraes, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, o inquérito da Polícia Federal está citando uma ligação entre o PCC e a defesa do Adélio, ou seja, os advogados do Adélio. E aí eu já boto uma grande observação aqui, porque é aquilo que eu falo sempre, gente, advogado trabalha no mercado, atende um monte de gente. O fato de um advogado defender alguém de uma facção ou de outra facção não quer dizer absolutamente nada sobre o advogado em si. Pela lei brasileira, você pode concordar, pode discordar disso, mas pela lei, todo mundo, mesmo o pior criminoso do mundo, tem direito a um advogado. E o advogado está aí para atender essa função social. Acredite, você vai agradecer muito se um dia você for acusado de alguma coisa de forma injusta, de forma indevida. Você vai precisar de um advogado para te defender. E aí que você vai perceber a importância de todo mundo ter direito a isso. Mesmo o pior cara. Por quê? Porque o cara pode ter pelo menos alguma justificativa, pode ter alguma atenuante para a situação ali. Não quero defender bandido de forma alguma, acho um absurdo, mas é importante ter a figura do advogado. E o fato do advogado fazer alguma coisa não liga ele a esse criminoso necessariamente. Lógico. Ah, mas existe caso de advogado desses grupos criminosos que acabam atuando nas atividades criminosas do grupo. Sim, existe esse tipo de coisa. Se o advogado passa a ser um integrante da quadrilha, passa a executar ordens da quadrilha, é outra história. O que eu estou falando é o cara ser advogado de alguém apenas não quer dizer que ele tenha nenhum envolvimento com aquela pessoa, a não ser o envolvimento profissional, evidentemente. Enfim, o que aconteceu aqui? Vamos entender o que está escrito aqui. Basicamente, a Polícia Federal fez uma investigação e vocês lembram, havia uma restrição muito grande sobre os dados financeiros, quem pagou os advogados do Adélio. E vocês lembram que no final do ano passado, finalmente a polícia conseguiu as informações financeiras sobre isso através do COAF. Então eles tiveram acesso a essas informações e puderam investigar. Afinal, quem é que paga esses advogados do Adélio? E eles chegaram à situação em que um dos advogados do Adélio recebeu 315 mil reais de uma pessoa que faz parte da facção criminosa do primeiro comando da capital em 2020. O advogado Fernando Costa Oliveira Magalhães afirma que o pagamento dois anos depois da facada foi feito por outros clientes que não têm relação com o PCC e nem com o Adélio. Então, é possível que seja isso? Isso é possível. O cara é advogado, ele advoga para um monte de gente, determinada pessoa pagou ele para uma defesa de outro caso e estão dizendo que essa pessoa agora é ligada ao PCC. Veja, o advogado também não tem uma bola de cristal para saber tudo sobre o cliente dele. Ele tenta, lógico, dentro dos limites da lei, defender ou apresentar o caso do cliente da melhor forma possível, o que não significa que ele saiba tudo sobre a vida do cliente. É o contrário, é o papel da polícia investigar o acusado o máximo possível. O advogado vai só defender essa pessoa. Então, é perfeitamente possível que ele tenha sido advogado de uma pessoa que faz parte do PCC, sem que ele soubesse que essa pessoa fazia parte do PCC. Existe, sim, essa possibilidade. A descoberta feita pelo COAF de pagamentos fracionados de 315 mil reais realizados em 2020 por pessoas supostamente ligadas ao PCC para a empresa em nome de Magalhães. E esse valor viria de empresas consideradas laranjas, utilizada pelo setor de ajudas do PCC, que é a parte do PCC que paga advogado, que paga ajuda para os membros do PCC. O montante é próximo ao valor máximo citado por Zanoni Oliveira Júnior, advogado que fez parte da defesa do Adélio, como o que seria cobrado caso tivesse ficado no caso até a eventual chegada de recursos ao Supremo Tribunal Federal. Então, um ponto que chamou a atenção é que um outro advogado que começou o caso lá do Adélio falou para a justiça que esse seria o valor se ele continuasse no caso para defender o Adélio até o STF. Então, isso chamou a atenção também do pessoal da polícia, que pode ser um valor significativo. E, além disso tudo, existe um grupo de troca de mensagens, um grupo de WhatsApp, mas no aplicativo WeChat. WeChat é o aplicativo WhatsApp chinês. Olha aí a China mais de uma vez aqui no Brasil fazendo coisas. Então, o WeChat é igualzinho ao WhatsApp, ou melhor, é muito parecido com o WhatsApp, mas criaram um grupo. Esses advogados que atuavam no caso do Adélio criaram um grupo com o nome Adélio PCC. E, bom, é aquele negócio. Aí, essas aqui são as evidências que eles têm. Eles estão estudando isso, estão avaliando se isso dá em alguma coisa. É verdade que o próprio pessoal da investigação está colocando que tem um problema aqui, que é um problema temporal. Que é o seguinte, a defesa começou em 2018, e esse valor foi pago em 2020. Então, ou seja, seriam dois anos depois que você paga o advogado. É uma coisa pouco usual, né? Você deveria ter feito o pagamento antes. Então, esse deslocamento temporal aí está meio estranho nessa história. Advogado, aceitar receber os honorários só lá na frente não é comum na área criminal. Em outras áreas do direito é comum. Em tributário, por exemplo, é super comum os advogados pegarem causa e aceitarem só receber uma fração do que o cliente vai receber lá no final do processo. Não ganha nada no início, né? Porque sabe que vai receber uma grana lá. Quando isso sair lá no final, vai ser uma bolada. Mas, enfim, em outras áreas do direito também não é incomum esse tipo de acordo de receber só no final, ou receber no meio do caminho. Agora, em defesa criminal, advogado criminal raramente faz isso. Por quê? Porque sabe que existe o risco do cliente ser condenado. Por mais que você seja um bom advogado, por mais que você queira ajudar o cara a ter a menor pena possível ou a provar a inocência dele, existe a chance do cara ser condenado. Se o cara for condenado, ele não vai querer te pagar, né? Afinal, na visão dele, você falhou na sua tarefa de impedir que ele fosse para a cadeia. Então, tipicamente, na área criminal, é muito raro o advogado não exigir pelo menos uma grana à vista. Tipicamente, os advogados, ó, ah, vou te defender? Beleza, eu quero trintão aqui na minha conta para começar a brincadeira, para começar a história toda, né? Enfim, é lógico, o valor vai depender do caso, vai depender da situação, de quanto a pessoa tem em termos de dinheiro também, né? É raro isso, mas é aquele negócio que eu falo. Esse caso do Adélio também tem um aspecto que é um caso que ficou muito famoso, né? Saiu muito na televisão. Então, o advogado que estiver cuidando disso também vai ter esse benefício adicional, que é o benefício de ser conhecido, de ficar com o nome conhecido. Isso é um benefício, isso acaba virando uma propaganda do seu nome, no final das contas, né? Então, não é impossível imaginar que ele tenha feito esse acordo e deixar para pagar mais adiante. Não é comum em justiça criminal isso, com advocacia criminal. Mas pode acontecer, né? Enfim, outra coisa que eles falam aqui, ele fala sobre o grupo Adélio PCC. Ele fala que foi uma brincadeira, uma galhofa impensada de um dos advogados e coisa e tal, né? É, para você ver, meu amigo. É uma piada isso, que isso, cara? Não leva a sério, não. Será que o Moro pode fazer esse argumento também no caso dele? Não era só uma brincadeira, pô. Não tem nada não, coisa e tal, né? Pois é. Olha só a coisa, né? Os caras botaram o nome do grupo Adélio PCC. Enfim, olha só. Sinceramente, do que eu vejo aqui, eu acho que a ligação ainda está muito tênue, é uma coisa assim muito por alto. Mas, aqui já tem muitos elementos que podem levar, sim, a chegar a alguma coisa. Pode ser que investigando isso daí, né? Mais conexões nisso daí, essas pessoas que estão de intermediário nessa movimentação do dinheiro, pode ser que chegue, sim, à conclusão de que o PCC que teria pago o Adélio para matar o Bolsonaro, né? Será que foi isso? Não sei. A polícia está investigando aqui. Vamos tentar entender como é que chega isso daí, né? E curioso, não deixa de ser curioso isso, porque todo mundo imaginava quando ocorreu o crime do Bolsonaro, né? Quando tentaram matar o Bolsonaro, que seria um crime político, né? Quem é que está encomendando? O PSOL, o PT, o PSDB? Quem é que encomendou essa morte do Bolsonaro? Foi o que todo mundo pensou, né? Seu PCC não descarta alternativa, porque a gente sabe que tem uma ligação aí, não é uma ligação formal, evidentemente, é uma ligação mais ideológica, né? Um gosta do outro, entre o PT e o PCC, mas será que tem a ver isso daí? Será que tem alguma ligação? Não, eu acho pouco provável. Ainda está muito no início ainda. Vamos aguardar para ver como é que caminha essa investigação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e também veja o nosso projeto. E aí e aí e aí